Quer saber quais são os principais cargos e salários para você que quer trabalhar com marketing digital no Brasil? Então, se liga nesse vídeo! Fala, galera! Aqui é o Daniel Dallacqua. E eu sou o Ludiamano. E nós somos da Mirago. A Mirago é uma plataforma de cursos para você que quer aprender marketing digital e e-commerce a partir de R$ 79,90 por mês. E esse aqui é o Coffee & Growth, nosso quadro aqui no YouTube para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Bom, e antes da gente começar aqui com a nossa lista de principais cargos e salários aqui, quero fazer um disclaimer antes. É que a gente selecionou só alguns cargos aqui porque são muitos, né? A gente pegou ali alguns dos principais. Tem vários outros, tá? Se vocês quiserem mais vídeos como esse falando de outras áreas, é só escrever nos comentários aí que a gente faz mais vídeos falando de outros cargos também. Vamos começar, então, pelo primeiro cargo que a gente selecionou, que é o cargo de analista de marketing digital. O que faz um analista de marketing digital? Bom, esse é um cargo um pouco mais generalista, né? Então, é uma pessoa que vai ter que ter uma abrangência boa, conhecer pelo menos um bom pedaço das principais estratégias dentro do marketing digital. Tráfego, né? Da parte de mídias, né? Pagas, orgânicas. Precisa entender de mídias sociais, precisa entender de e-mail, precisa entender de dados, né? Da parte de métricas, então, Google Analytics, muito provavelmente. Mas precisa ter uma visão um pouco mais abrangente, mais generalista, né? Porque vai ter uma amplitude boa durante o seu trabalho, né? O analista de marketing digital, ele geralmente vai trabalhar dentro de empresas onde ele vai ter outros colegas que ou podem ser colegas mais especializados, que vão ajudar com demandas específicas. Se for numa pequena empresa, muito provavelmente ele vai ter que fazer um pouco de tudo. Se for numa empresa um pouco mais estruturada, um pouco maior, ele vai ter ajuda de outros colegas, né? Com cargos mais especializados. Ou pode ser que ele também tenha ajuda de um terceiro, né? Uma agência, por exemplo. Então, ele está numa empresa já média, grande, que tem uma agência contratada. Então, ele coordena o trabalho com esse fornecedor, com esse parceiro, né? E ele faz todo o intermédio, faz a ponte ali com esse parceiro. Então, pode ser que seja essas situações aí, tá? Então, pode variar um pouquinho de acordo com o tipo de empresa que você está, o porte, o segmento. Mas, no geral, é uma função para pessoas que têm essa capacidade e essa visão mais abrangente, tá? Bom, como é que funciona o salário médio de um analista de marketing digital, tá? Vale lembrar aqui, antes de falar dos salários, que, obviamente, que dentro do cargo de analista de marketing digital só existem níveis, né? Então, você pode ter um analista júnior, você pode ter um pleno, você pode ter um sênior. Você pode evoluir depois para um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, sei lá. Dá para você crescer muito, tá? Então, aqui a gente está considerando só o cargo de entrada mesmo, que seria um analista de marketing digital, tá? O salário médio de um analista de marketing digital no Brasil, de acordo com o Glassdoor, que é um site que faz esses comparativos, ele gira em torno de R$ 2.900. Claro que essa variação, ela existe entre regiões, né? Tem alguns estados que essa média era maior, tem estados que a média era menor, mas, numa média brasileira, a gente está falando aí de um salário médio em torno de R$ 2.900. E como é que você se torna, né, um analista de marketing digital? Você pode vir de cargos que antecedem ele, como, por exemplo, um estagiário, né? Você pode ter sido um estagiário de marketing, um assistente de marketing, e aí você pulou para essa vaga de analista de marketing, tá? E eu quero deixar só uma dica aqui, se você está interessado em se tornar um analista, né, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no curso gratuito de marketing digital para iniciantes, que tem lá no site da Mirago, que é um curso que dá essa base, né, uma noção, obviamente que é um curso introdutório, mas te dá uma visão abrangente, né, de tudo que você precisa saber um pouco ali para trabalhar com marketing digital e caminhar na direção de se tornar um analista de marketing digital. Boa! O próximo cargo que a gente trouxe aqui é o analista de mídias sociais. Esse é muito mais conhecido, né, acho que o próprio nome já diz e fica muito mais claro de entender. Bom, o que faz um analista de mídias sociais? Ele ou ela é responsável por toda a parte de planejamento de conteúdo, muitas vezes pela criação desse conteúdo, então esse profissional vai ter que trabalhar muito forte nessa parte de planejamento, ele tem que ter um entendimento muito bom da marca, né, dos valores que estão por trás daquela marca, da linguagem, como ele vai se comunicar e muito também da persona com quem ele está falando, ou seja, ele tem que ter um bom conhecimento de quem está acompanhando aquela mídia social, quem está por trás daquela marca, para poder dialogar, para poder fazer um trabalho bem feito ali dentro das mídias sociais. Então essa pessoa vai trabalhar muito forte ali com o calendário editorial, toda essa parte de métricas também, de avaliar, para ver se a estratégia está funcionando, as interações com o público, né, com a audiência. Então é uma função hoje super importante, muitas empresas têm esse profissional dentro de casa, né, e também agências que têm esse profissional para cuidar dessas contas e fazer o trabalho aí para as marcas. Bom, que competências um analista de mídias sociais deve ter? Primeiramente, uma boa escrita, né, você vai ter que produzir conteúdo, você vai ter que responder, interagir com as pessoas. Segundo ponto, tem que ser uma pessoa antenada, uma pessoa criativa, que está ligada nas coisas que estão acontecendo. Porque muito do que as mídias sociais trazem tem a ver com temas de oportunidade. Então, poxa, ontem saiu algo no BBB que pode gerar uma postagem amanhã na minha mídia social que pode trazer alguma repercussão. Então, claro que não é só isso, mas é um exemplo de um perfil que você pode ter para trabalhar com as mídias sociais. E assim, outros, né, ser uma pessoa aí engajada, que conheça ferramentas, que use, né, que goste de usar mídias sociais, que tenha isso meio que nativo, muito forte no próprio perfil pessoal, que goste desse ambiente mesmo, de conversar, de trocar, de criar conteúdo. Eu acho que esse é o perfil. Se você tem esse perfil, pode ser que você se encaixe bem nessa vaga de analista de mídias sociais. Bom, e como é que é o salário desse profissional na média do Brasil? Segundo o Glassdoor, agora em 2021, o salário médio de um profissional de analista de mídias sociais fica aí em torno de R$2.130, tá? De novo, assim como o Lud falou, isso varia muito de região, de cargo para cargo, enfim, vai variar. Mas a média, R$2.100, beleza? Muito bem, vamos para o próximo cargo, então, que é o cargo de analista de inbound marketing. O que faz um analista de inbound marketing? Bom, o nome já diz, mas ele foca muito ali nas estratégias que envolvem a metodologia de inbound, então tem que ser um profissional que domina muito bem essa metodologia, entende todas as etapas, entende como planejar e como executar tudo aquilo, tá? Ele não necessariamente precisa fazer tudo sozinho, ele pode contar com a ajuda de outras pessoas no time dele, porque o trabalho de inbound, ele realmente demanda um certo volume de tarefas para serem executadas, porque ele é uma combinação de várias estratégias, né? É uma metodologia que une muitas estratégias. Então, une estratégias relacionadas a social, relacionadas a SEO, relacionadas a produção de conteúdo, relacionadas a e-mail, relacionadas a automação, CRM. Então, tem várias coisas ali que estão conectadas, tá? E não necessariamente essa pessoa precisa fazer tudo sozinha, executar tudo sozinha, mas ela tem que entender muito bem como tudo funciona, planejar e conectar todas essas estratégias dentro da metodologia. Exige dela, né? Essa visão um pouco mais multidisciplinar. Não é uma pessoa super especializada numa coisa só. Ela tem que ter um bom conhecimento de SEO, ela tem que ter um bom conhecimento de e-mail marketing, ela tem que ter um bom conhecimento de automação, tem que ter um bom conhecimento de métricas, tem que ter um bom conhecimento de produção de conteúdo, de social. Então, ela tem que ter uma bagagem interessante em cada uma dessas áreas, conectar tudo isso para poder desenhar e executar uma estratégia eficiente de inbound. Se a gente for pensar em que características, né? E habilidades que essa pessoa tem que ter, ela tem que ser uma pessoa analítica, porque ela vai a todo momento trabalhar na otimização, né? O inbound não é uma coisa que você planeja, executa e tá pronto. Você tem que trabalhar muito na otimização constante daquilo. Mas, além disso, ela tem que ser uma pessoa que também entende muito bem do negócio como um todo. Ela tem que entender muito bem do cliente, da jornada dele, das motivações de compra, das objeções, para poder construir uma estratégia, né? Que muitas vezes envolve uma bela de uma estratégia de conteúdo que faça muito sentido para o cliente. Então, ele tem que ter essa capacidade de sair ali do universo dele, muitas vezes entrar no universo desse lead, entender a cabeça dele ali e conseguir desenhar algo que seja realmente útil e ajude a transformar mais leads em clientes, né? Então, esse poder de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender um universo que, às vezes, não é o universo que ele vive, isso faz muita diferença para um profissional de inbound marketing. Esse mix, essa mistura toda, compõe muitas vezes o que um profissional de inbound marketing vai viver no dia a dia. E quando a gente fala de remuneração, né? De salário, lá no Glassdoor, a remuneração média, né? O salário médio de um profissional de... um analista de inbound marketing no Brasil gira aí em torno de uns R$2.800,00, mais ou menos. Vai variar bastante de acordo com o nível, né? Se é júnior, pleno, sênior, obviamente, tá? Mas fica aí um benchmark aí para você ficar de olho, né? Se você curte esse tipo de coisa, gosta da metodologia de inbound, é uma área que tem crescido cada vez mais. Muitas empresas têm adotado o inbound por conta da eficiência, por conta do poder de trazer escala para a operação de marketing e pode ser uma área interessante para você também. Boa! O próximo cargo que a gente traz aqui é o analista de SEO. O analista de SEO, ele é responsável por trazer maior visibilidade orgânica nos mecanismos de busca. Quando a gente fala em mecanismo de busca, a gente fala em Google, né? Dificilmente a gente vai falar em outro mecanismo em SEO. Todo profissional de SEO, ele precisa entender de duas coisas, né? Precisa entender de robôs e algoritmos e precisa entender de pessoas. Então, um bom profissional de SEO, ele tem uma boa capacidade técnica no sentido de entender como funciona o Google, né? Entender como é que você posiciona uma página dentro da ferramenta, mas também você precisa entender, sobretudo de pessoas, né? Como é que as pessoas buscam, quais tipos de intenção estão por trás de cada busca que a pessoa realiza. Então, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de você conseguir implementar uma estratégia de SEO. Além disso, né? De conhecer de robôs e pessoas. O profissional, esse analista de SEO, ele tende a ser um bom estrategista. Por quê? O SEO, ele é comparável muitas vezes a um jogo de xadrez, né? Você tem lá vários concorrentes dentro de um mercado disputando palavras-chave e você tem que fazer uma análise de como é que está aquele mercado e onde é que você consegue atacar, ser melhor do que ser concorrente muitas vezes. Tem muito a ver com estratégia. Então, você faz uma análise, entende qual é o cenário para você atacar aquela frente ou, enfim, aquelas palavras que você quer alcançar. Então, estrategista também é um bom planejador e tende a ser uma soft skill importante para essa pessoa a negociação. Por quê? Essa pessoa, geralmente, principalmente se ela trabalhar em uma empresa um pouco maior, ela vai ter que falar com outros profissionais. Por exemplo, ela vai ter que falar com um desenvolvedor, uma pessoa que lida diretamente com o site, com a interface do site. Porque a gente sabe que hoje muito do peso do SEO tem a ver com a velocidade, por exemplo, de carregamento das páginas. E isso envolve um trabalho super técnico, muitas vezes, que é um desenvolvedor que vai ser o responsável por fazer aquilo. Então, ele tem que trafegar entre as áreas de uma empresa, ele tem que ter essa habilidade de negociar, de conversar e fazer com que todo o time trabalhe para atingir os objetivos. Então, basicamente, são essas algumas das competências de um profissional de SEO. O salário médio de um analista de SEO no Brasil gira em torno de R$2.800. De novo, uma média varia muito de empresa para empresa, para região para região. Beleza? Bom, o próximo cargo que a gente trouxe aqui é o cargo de analista de mídia performance. O que faz esse analista de mídia performance? O nome já diz, ele é muito focado em mídia e performance, então ele muitas vezes está envolvido com campanhas de Google Ads, Facebook Ads, Instagram, de YouTube, de LinkedIn, de mídia programática, enfim, qualquer tipo de mídia, geralmente online, mas muito focada em performance, muito focada em gerar resultados que podem ser os mais variados possíveis. Pode ser focada em gerar vendas para o e-commerce, gerar leads para uma empresa, gerar mais exposição, awareness, enfim, são muito focados em resultado, em performance. Por conta disso, obviamente que exige-se todo o conhecimento técnico de saber atuar com essas plataformas, com essas ferramentas de publicidade, mas além disso, também é muito importante que esse profissional tenha duas coisas que são cruciais, que é a parte analítica e a parte criativa também. Então, além de ter uma parte analítica muito bem apurada, que é conseguir olhar para os números, extrair informações daquilo e tomar decisões mais acertadas, com base nesse olhar analítico, porque ele vai ter que a todo momento tomar decisões de poxa, vale mais a pena investir nisso ou naquilo, o que está trazendo mais resultado, mas e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? E aí ele vai ter que otimizar e trazer o máximo de resultado possível com aquele investimento que a empresa dele está fazendo ou que o cliente dele estiver fazendo se ele trabalhar em uma agência, por exemplo. E por que é importante ter o lado criativo também? Além de trazer esse olhar para otimizar, saber, entender o que está funcionando e o que não está funcionando, ele também precisa ter um olhar no qual ele consiga sugerir coisas, sugerir alternativas, sugerir novas formas de gerar resultado. É um profissional que tem que conciliar bem esses dois lados aí para que ele tenha um bom resultado e esse tipo de pessoa costuma ser muito valorizado e costuma se dar muito bem trabalhando como analista de mídia de performance. Outras coisas que são muito valorizadas aqui também é a organização, pessoa extremamente organizada, porque quando você começa a trabalhar com muitas mídias, facilmente você transforma aquilo numa bagunça geral e aí você trabalhando num ambiente desorganizado é muito mais difícil de você tomar decisões, achar as informações que você precisa, então é uma pessoa que tem que ter esse senso de organização muito bem apurado. Quando a gente fala de remuneração, como é que funciona a remuneração de um analista de mídia performance? Hoje a remuneração média no Brasil gira em torno de R$2.600, tem as suas variações, mas na média é isso que acontece. Onde você pode trabalhar com uma analista de mídia performance? Muitas empresas, mas no geral existem muitas agências que contratam profissionais de mídia performance, existem agências especializadas só em performance, agências de performance e que acabam contratando muitos desses profissionais. Então existe uma grande chance que você achar alguma vaga interessante em alguma agência espalhada pelo Brasil. Beleza? E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa o seu like aí pra gente. Faltou algum cargo que você queira ver, saber mais informações? Deixa aqui pra gente também nos comentários. Se você tiver interesse, a gente faz um outro vídeo pra falar mais sobre outros cargos. Aproveita, se você não é inscrito ou inscrita, também se inscreve no canal e ativa as notificações aí pra ser avisado ou avisada dos nossos próximos conteúdos. Beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau! Tchau!